Então, nesse vídeo, comentem muitos youtubers aqui que vocês querem que eu reaja. E aí, galera, beleza? Aqui é o SouFakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E, galera, o vídeo de hoje, vocês já estão vendo aí o título. Vou falar um pouquinho com vocês, mas antes da gente ir pras partidas, quero falar duas coisinhas. A primeira aqui, minha loja, Mine On, tá com promoção já agora de Natal barrando novo. Vai ficar até final do ano com essa promoção aí, beleza? Então, acessa lá. Mano, Minezão, for acesso, diminuiu 20 conto. Então, véi, tá muito promoção. Se você quiser comprar, acessa aí, o link tá na descrição, mine-on.com. E, antes da gente ir pras partidas e eu explicar o que tá acontecendo, o que aconteceu, queria lembrar que agora o meu canal de VR tá separado e não vai mais ser nesse. Então, eu vou tá deixando no final do vídeo e aí na descrição. O nome do canal é SouFakeVR e lá eu vou postar realidade virtual, beleza? Bom, galera, antes de tudo, vamos pras nossas partidas aqui. E é o seguinte, vamos começar falando aí o que aconteceu, né, pra galera que tá perdida. Eu comecei a postar realidade virtual aqui no canal do nada. Não avisei, não falei nada, véi. Eu só simplesmente comecei a postar realidade virtual. Eu gosto muito de realidade virtual já faz muito, muito tempo. E eu já tinha a ideia de comprar o óculos há muito tempo também, véi. Eu já queria há muito tempo o óculos. E eu acabei dando uma leve, leve viciada. Eu acho que todo mundo percebeu, tá ligado? Porque eu poderia muito bem ter feito o que eu fiz agora, tá ligado? Continuado com o Minecraft nesse e ter colocado realidade virtual num outro canal. E eu não sei por que eu não fiz. Na verdade, eu não fiz porque eu achei que vocês iam apoiar muito e tal. O primeiro vídeo também foi super bem, o que eu fui banido, né? Então eu decidi tá continuando. Mas depois de um tempo eu vi que se eu não voltasse pra esse canal postar Minecraft, eu não ia voltar a postar Minecraft, tá ligado? Eu gosto muito de jogar ainda, mas eu não tava gostando tanto de gravar pra um canal secundário. Porque parecia que eu tinha deixado de lado. E não é o que eu quero, tipo, parecer, tá ligado? Eu quero mostrar que eu ainda gosto, eu ainda jogo. Então vai voltar a ter vídeo praticamente todo dia aqui. Eu ainda vou postar realidade virtual todo dia também lá no meu outro canal. Talvez, às vezes, eu fale em algum canal, tá ligado? O vídeo diário. Mas tá tudo de volta, mano. Agora ninguém pode reclamar. Eu também posso postar suavão, tá ligado? Eu tava com medo de postar... Ai, meu Deus do céu. Mas no outro canal também, porque é o que eu falei, velho. Eu já tenho esse canal há muito tempo. E eu tava me sentindo meio mal, tá ligado? De ter meio que abandonado. Então... Sei lá. Eu acho que essa minha volta vai ser bom. Tanto pra mim que animou... Mano, eu animei de novo a postar, tipo, bastante vídeo, tá ligado? Já peguei e fiz uma listinha de vídeos que eu vou postar aqui pra vocês. Eu já animei muito desde que eu troquei aqui o nome do canal de novo pra voltar. Beleza, ganhamos. Deixa eu trocar aqui a partida. Enfim, eu animei demais. Então, velho, eu vou voltar. E eu vou fazer o seguinte. Pra compensar, velho, essa minha parada totalmente sem sentido. Eu quero fazer aí vários vídeos que vocês gostam, mano. Eu vejo que um dos vídeos que mais vocês acham maneiro aqui no canal é eu reagindo a uma galera pro player de Minecraft jogando. Então, nesse vídeo, comentem muitos youtubers aqui que vocês querem que eu reage. Pode ser youtuber gringo, pode ser youtuber brasileiro. Mas o cara tem que ser bom, tá ligado? Eu quero ver só os pro player. Então, já deixa aí um comentário e eu vou tentar fazer, tipo, até final do ano, pelo menos, vários e vários vídeos de react. E também de textura, velho. Porque eu sei que vocês gostam muito de textura. E eu também tô com umas texturas. Eu nem tô usando nesse vídeo porque eu não quero dar spoiler, tá ligado? Mas, mano, eu tô com umas texturas muito boas, muito braba. Só que eu vou guardar. Eu vou guardar pra esse final de ano especial. Eu quero postar, como eu falei, muito, muito, muito react. E postar bastante textura também, mano. Então, se vocês também tiverem texturas, tá ligado? Além de youtubers que vocês querem que eu reaja. Pode mandar aí também. Vai tudo ser muito bem utilizado. Eita, o cara bugou dentro do bloco. E GG. Outra coisa, mano, também, velho. Nossa, desde que eu postei o vídeo falando o que vai mudar aqui. Eu postei lá no canal secundário, perguntando o que ia mudar aqui no Red Sky. Muita gente falou que o servidor vai parar de ser pay to win e tal. E, mano, também deu uma boa animada isso, velho. Nossa, eu vou morrer. Não, não vou, não. Ai, o cara tá cheatado. O que é isso? Meu Deus. Ai. Não, eu me matei, velho. O que eu tô fazendo? Tá, as primeiras partidas do dia. É o seguinte. Eu tô jogando Minecraft, tá ligado? E, como eu falei, eu tô animado porque parece que o Red Sky vai ficar melhor. E, mano, sei lá, velho. Voltar com esse canal aqui, eu acho que foi o melhor que eu podia ter feito, tá ligado? Eu só não quis no início voltar com esse canal porque, como o primeiro foi muito bem, velho, eu achei que todos os outros vídeos iam bem também. Mas é um conteúdo totalmente diferente. Eu entendo, tá ligado? Eu entendo que a maioria da galera não apoiou, velho. Eu nem fico triste, nem nada do tipo, porque, sei lá, é só separar, tá ligado? Agora tá separadinho, bonitinho. Cês não precisam mais ver os vídeos que cês não gostam. Eu posso gravar meus minizão aqui no meu canal principal. Todo mundo vai, 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 vai falar. Nossa, isso aí, sou fake. Tá ligado? Então é GG, mano. É GG. What the fuck? O cara tava mó bolado, tio. Beleza. Deixa eu... Meu Deus, eu tô bugado no quê? Aí, desbuguei. Que isso? What? Meu Deus. Nossa Senhora, eu quase morri, velho. Cê tá maluco, cara. Cê tá maluco. Tá. Meu Deus, eu preciso de mais maçã. Enfim, eu tô louco pra acontecer as mudanças. Eu não sei se já aconteceu, mas assim... É... Nos últimos... Nas últimas vezes que eu joguei, eu tava, velho, ganhando quase todas, tá ligado? E eu continuo com meus kits. Então eu não sei quando que vai mudar. Ah... Se realmente vai mudar, tá ligado? Eu vi muita gente falando, eu vi uns vídeos também de uma galera falando que eles... Os donos falaram que eles vão modificar algumas coisas e tudo mais. Então eu tô meio ansioso, velho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que fique bom o Red Skyzinho, tá ligado? Mano, eu sempre falei, tá ligado? Não é que eu sou... Não é que eu odiava o servidor, mano. É porque, tá ligado? Se um bug acontece na minha frente, eu não posso só fingir que não aconteceu, tá ligado? Por isso que eu reclamava tanto. Porque tinha do que reclamar, tá ligado? Nossa, esse cara... Ele tá com muita maçã também, velho. Beleza. Beleza. Mas acho que ele não tá tão forte quanto eu, velho. Beleza. Nice. GG. Foi. E agora tem o último que tá onde? Ah... Não sei. Ah, eu gravei um especial, velho. De meia hora. Que eu ia postar lá no canal secundário. Que era o canal que eu ia postar Minecraft, né? E eu vou postar aqui nesse, velho, porque... Ué. Enfim, galera. Espero que vocês não fiquem bravos comigo, nem nada do tipo. Eu ficaria bravo um pouquinho. Eu ficaria um pouquinho bravo comigo. Porque eu sei que foi vacilo ter deixado. É... Mas eu entendi que eu falava que, tipo... Eu não queria deixar o Minecraft como algo secundário. E eu literalmente fiz isso, tá ligado? Acabei criando um canal secundário pra postar Minecraft. Então... Eu fui hipócrita. Desculpe. Fui hipócrita. Sou fake hipócrita. Pode comentar. Sou fake hipócrita. Pode comentar aí que eu não vou nem ficar bravo. Ó o homem. Ó o homem de hack. Ó o homem de hack. Ah, o cara roubou minha kill, mano. O cara roubou minha kill, mano. Ah, mano. Será que... Será que eu ainda consigo bater nele? Hum... 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 Acho que não vai dar. Calma. Beleza. Matei. Corre. Corre. Não. Droga, velho. Tá, beleza. Mano, tá muito da hora jogar aqui no Red Sky. Esse pack já atualizou as paradas. Porque, mano, não tô sentindo mais que eu sou realmente muito OP, tá ligado? Mas, enfim. É... Se não mudou ainda, vai mudar. E eu espero que mude pra melhor, né, mano? Já pensou ficar mais OP ainda? Acho que não tem como. Acho que não tem como. Mais do que tava, acho que era impossível, galera. Ai, velho. Joguei minha speed em... A minha enderpeel no chão sem querer, velho. Nossa, o cara morreu. Isso, isso, isso. Morre. Não, não, não. Beleza. Nossa. Esse cara tá muito bolado. Vou focar ele. Ai, o lag continua, né? O lag... Acho que eles não vão trocar de host, mano. Muito difícil. Red Sky já se acostumou a ser lagado. O cara tá muito... Mano, eu não tô conseguindo... O hit não tá contando no cara, velho. Nossa, ele tem coisa aqui. Ai. Ai. Yes, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Mano, não vai ter como eu ganhar isso, velho. What? Não, 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 não. Não vai ter como, não vai ter como, galera. Não vai ter como, galera. Que cara. Tipo, a minha espada é ruim. Eu tô com peitoral, mas minha espada é horrível, velho. Eu não dou dano. Eu não dou nem um pouco de dano. Se bem que tem um baú ali no meio que não foi pego, né? Eu posso tentar pegar. Vamos tentar ir lá rapidão. Só espero que ninguém venha. Tá, eu acho que eu tô sozinho. Podia ter uma Speed também, né, velho? Só pra eu ficar tranquilão na moral. Ui, que delícia. Não tem Speed, mas tem Regen. Já serve, mano. Já serve muito. Beleza. Ah, aqui tem pedra. Boa, galera. Boa, galera. Tá. Vou pegar mais umas maçãs. Ai, que medo. Ai, que medo. Tá. Nossa. Nossa. Mas esse cara tá muito forte. Não tá pouco forte. Uh. Nem a pau que eu ganhei. GG, mano. Tadinho. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Coitadinho do cara, velho. Eu fiquei com um pouco de pena dele. Mas, enfim. É isso. Voltei, voltei. Vai ser vídeo de Skywars e de Minecraft todo dia aqui. Eu espero, né. Espero que eu não fale. E é isso aí, mano. Deixa o like. Compartilha aí. Que o SouFaquinho voltou. Se você gostou dos vídeos de realidade virtual que eu postei aqui no canal. Passa lá no meu canal secundário. Meu canal de VR agora, né. Na verdade, os dois são principais, vai. Porque eu vou querer postar vídeo todo dia nos dois. Eu tô gostando de jogar aqui no Red Sky de novo. E, mano, eu adoro jogar realidade virtual. Então, eu acho que vai sair vídeo todo dia nos dois mesmo. E é isso aí. Então, tamo junto. Valeu. Até amanhã. E tchau.